Como ministro da Defesa, eu vim prestigiar esse embarque. Vocês estão indo, militares da nossa Força Aérea Brasileira, mais os dois médicos que vão acompanhar do Ministério da Saúde, que já estão presentes aqui, mais o nosso companheiro aí, nosso amigo da EBC, mas eles estão indo numa missão importante, numa missão real, numa logística militar, pegando os brasileiros, resgatando os brasileiros que estão em Wuhan. Então, eu vim dar aqui uma boa missão a vocês. Já, de imediato, eu agradeço e dou os parabéns ao Brigadeiro Bermudes, comandante da nossa Força Aérea Brasileira, pela presteza, rapidez e prontidão. Então, desde o presidente Jair Bolsonaro, até vocês que estão embarcando, vão cumprir a primeira etapa, que é o resgate dos brasileiros nossos. Vamos deixá-los na base aérea de Anápolis, que já está em condições, e até sexta-feira estará mais ainda. Vem, Bermudes, aí, um trabalho muito forte aí da Força Aérea, apoiado pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Saúde, e nessa missão, estamos sendo apoiados lá também pelo Ministério das Relações Aériores Nossos. A todos vocês, sinto orgulho de estar participando de uma missão real, de uma ajuda humanitária real, dos nossos brasileiros que estão em Wuhan. Boa missão, Brasil acima de tudo. Boa missão, Brasil acima de tudo. Boa missão, Brasil acima de tudo. na sexta-feira, Damasceno, na sexta-feira. Na própria sexta-feira, decolamos de volta, fazendo o mesmo caminho de ida e de volta, com a previsão de chegar na madrugada de sábado. É isso mesmo, Damasceno? Então, eu estou com o comandante da Força Aérea, o Brigadeiro Bermudes, e o responsável pela operação designada por ele, o Brigadeiro Damasceno, tanto da parte aérea, como da parte da quarentena. Então, iniciamos aí, eu espero que tudo corra muito bem aí. Eu estou à disposição de vocês para alguma coisa. Eu visitei agora ali, que tipo de equipamento vai a bordo, tá? Bom, nós temos o Instituto de Medicina Aeroespacial, que trata desse tipo de atividade. O equipamento que embarcou veio do rio para os dois de manhã. Chamamos de bolha, equipamento que, no caso de ter uma intercorrência a bordo, esse equipamento é instalado no nosso paciente, então é trazido até aqui. Mas, como todos sabemos, as pessoas que estarão embarcando estão todas sadias, não há nenhuma evidência do vírus, então, a princípio, não haverá esse tipo de atividade em voo. Na máscara? É, nós temos a máscara, essa normal que nós usamos, né, para os pacientes. Tanto a tripulação, quanto a equipe do Instituto de Medicina Aeroespacial, usa uma máscara de uma especificação um pouco mais firme, podemos dizer assim. Há um revezamento em voo dessas equipes, vocês viram aqui, que além da tripulação, nós temos em cada avião seis médicos nossos e um médico do Ministério da Saúde. Esses sete médicos, então, fazem o revezamento a cada três horas, utilizando esse equipamento, essa máscara, que é o padrão 95, que é, então, de uma atividade hospitalar mais efetiva, para que possam ter contato em voo com os nossos passageiros. Você entendeu? Eu não peguei. É, a ida é o voo normal, né, eu digo normal porque não há nenhuma atividade hospitalar ou de, ou de, que trate dessa sanidade. A volta, sim, né, de Wuhan para cá, então, nós estamos dividindo esses passageiros em dois aviões, temos até então 34 passageiros, divididos as duas aeronaves, né, estamos em contato com o MRE, que é o responsável pelo controle desses passageiros, temos uma disponibilidade passada já para as relações exteriores, e eles vão, então, definir quem são esses passageiros. A partir de lá, sim, né, então, todos os cuidados serão tomados, com a entrada deles, definido pelo MRE, com o apoio do Ministério da Saúde, e a partir de lá, de Wuhan, todos os nossos postos, até chegar ao Brasil, sim, terá esse revezamento dos nossos médicos, no contato direto com os nossos brasileiros a bordo. Quantos militares estão envolvidos na missão? Nós temos uma tripulação de 10 militares, porque há o revezamento em voo, é uma missão sui generis, esse avião decolo daqui agora, cumprirão algo em torno de 62 horas ininterruptas de missão, há então a necessidade, em função de uma fadiga, que é inexplicável facilmente, nós tivemos ontem, tripulações já saíram do Brasil, estão pousando agora às 13 horas, horário do Brasil, em Varsóvia, esses aviões, ao chegarem em Varsóvia, então, haverá troca da tripulação, eles decolam, então, na sequência, fazem um pouso intermediário já no continente chinês, chegando em Wuhan, e imediatamente, após liberado pelo governo chinês, sob a coordenação do MRE, faz o trajeto contrário até Varsóvia, e aquela tripulação esta que está aqui, faz o transbordo de Varsóvia para Las Palmas, e chegando a Nárpice, da madrugada para o amanhecer, dependendo do tempo de permanência em Wuhan, em função da atividade lá com os chineses, entre 2 horas da manhã e 6 horas da manhã, e esperemos que até o amanhecer de sábado estejamos recebendo esses 34 brasileiros, por enquanto, esse é o número, em Anápolis. Tá bom, pessoal? Ok? Você já foi. Peraí, peraí, você já foi. Vamos lá. Quantas pessoas ao todo, de tripulação, equipe, médicos? Acho que ele já falou. Só para deixar claro. Temos 11 tripulantes técnicos do avião e mais 7 da área médica especializada nesse tipo de apoio. Em cada avião, 6 militares da Força Aérea, do nosso Instituto de Medicina Aeroespacial, e um médico em cada avião do Ministério da Saúde também, infectologista, epidemiologista, que conhece bem das tratativas desse tipo de epidemia. Ali, olha. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, né? Quando chegar em Wuhan, os brasileiros, eles serão recebidos, eles estarão onde? A tripulação vai descer do avião, vai ficar alocada onde? Para fazer os exames nesses pacientes antes que eles subam? Tá, eu vou antecipar um pouco a resposta, ele complementa aqui. Essas tratativas estão sendo feitas lá agora. Mas a ideia é, não, não, é na base, onde vai pousar o avião, vão fazer exames local, essa equipe médica, para ver se tem algum sintoma, né, que só pode embarcar na aeronáutica se não tiver sintoma nenhum. Então, em relação aos locais, lá está sendo feito lá agora isso aqui. Alguma coisa a mais? É isso mesmo. Todas as informações, a partir de já, aliás, desde ontem, em relação às atividades e aos voos da Força Aérea, em apoio a essa missão, estarão disponibilizadas. Foi criado um hot site para informação a todos que ali recorrerem para os esclarecimentos do que está ocorrendo, ok? Foi entregue um release a todos os senhores. Quem chegou depois está disponibilizado esse release, que complementa as informações que foram passadas aqui pelo ministro da Defesa e pelo responsável pela operação, o Brigadeiro Damacelo. Então, são essas as considerações. Estamos muito orgulhosos de poder estar participando dessa missão. Está aqui ao meu lado, aqui, a doutora Rô, ela é infectologista, está no Ministério da Saúde e fala o idioma local, lá e o rã, não é isso, doutor? Então, vai nos ajudar muito em relação a isso. Está indo ela e mais um médico que está chegando aí. Uma missão para a senhora aí também, tá bom? Tá? Vamos lá. Mais uma perguntinha só. Vamos lá. Oi? Já tem gente para mim. Tem. Tem. Tá. Os legas não vão à China. Os legas nós estamos utilizando para ganhar tempo, para fazer o revezamento das tripulações. Os legas vão até Varsóvia, levando as tripulações que farão as duas pernadas, as duas etapas de Varsóvia, com pouso intermediário, até a chegada em Wuhan. Que essa mesma tripulação volta já no limite da fadiga. Então, o planejamento é feito sempre para que a tripulação vá no limite da fadiga. Os aviões não só trariam os 34, como temos uma margem que foi passada já por a MRE, para trabalhar até sábado em função do que possa ocorrer. Então, está tudo muito bem planejado, em termos de tempo de permanência em solo, quantidade de pessoas, relação médico-paciente, que não é o caso de pacientes, são passageiros normais até então. Então, está tudo bem equacionado. Foi em pouco tempo, mas muito bem feito. Para encerrar, eu queria dar uma posição minha, em relação à resposta do governo. O governo Bolsonaro deu uma resposta bem rápida a isso aí. Da minha parte, eu acompanhei muito bem o trabalho da Força Aérea Brasileira, sempre em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores. E estamos desencadeando com muito orgulho essa missão agora. Os profissionais da mídia, o nosso bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.